Hum, oi gente, uma denúncia feita pelo Ministério Público de São Paulo chocou muita gente. A morte do ator e drag queen Iago Henrique Santos, de apenas 29 anos, que aconteceu em março de 2023, já tinha chocado muita gente. Agora, em denúncia feita à justiça, um laudo afirma, a vítima se encontrava viva quando seu corpo foi queimado, vindo a óbito por asfixia, que antecedeu a carbonização praticamente total do corpo. Segundo a justiça, José Henrique Silva Santos, de 30 anos, também conhecido como drag queen Luna Black, teria admitido à polícia que pagou 10 mil reais para um assassino de aluguel matar e sumir com o corpo de Iago. Ainda segundo a polícia, Luna teria mandado matar Iago, já que ele devia a ela cerca de 40 mil reais por trabalhos artísticos. Luna foi presa junto com o cabeleireiro Robson Pereira Felipe e o namorado dele, o pai de santo, Lucas Santos Souza, ambos de 33 anos, por participação com o crime. Muita gente está repercutindo. Será que uma vida de alguém vale tão pouco? Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.